Doideira é que a arma que a gente viu aqui no Gulag, a gente fica com ela pra gente agora. SMG aqui. Plantando Claymore. O cara tava aqui? Tá em cima da... Tá em cima da cerca. Ah, tá. Eu vou ter que sair daqui. Eu vou ter que sair mais ou menos aqui. Correu lá. Aham, tô vendo lá. Deixa eu ver esse flame battle mesmo. Tem outro aqui, ó. Deveu daqui. Eu tomo tiro da direita aqui. Aqui, ó. O cara tá aqui do Lodog. Na porta, na porta, na porta. Cê viu que o Lodog está aí. They're on me. D-boy, out! Rolling Molotov. Keep it. Nossa. Joguei Molotov pro lado errado. Isso foi mal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Onde está o negócio? Uhum. Aí. Onde está o negócio? 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 Chega lá você compra outra máscara para você Quando você me compra você compra outra máscara para você Valeu Se fosse eu comprar outra máscara aí ainda O final está instalado, terminou o desafio Ah, o cara que... Só pega ele, só pega ele, só pega ele e vai embora O cara está aqui com o cara de mim aqui Ele está na beiradinha? Ele está aqui Ele está na beiradinha Ele está na beiradinha Boa, boa Isso aí, cuidado com o cara lá de trás, lá perto da montanha Ele está na beiradinha Ele está na beiradinha Tem uma máscara lá, vamos lá Ai Cara, eu vou te dar uma máscara Ah, o amigo dele lá, ela foi Estou na beiradinha Boa A máscara Só que vai Boa Se rila aqui Se rila aqui Tem que ir só no cara primeiro, porque vai esconder ali Eu vou ter que passar acima dele ainda F*** você, f*** F*** você, f*** Traga, fica atrás, fica atrásinho Solta o EVP Pera, olha, eu sei o lugar que eu estava aí O negócio agora eu tenho que me rilar aqui Eu estou querendo achar o outro cara O salto o EVP É, ele é na sua frente lá Sim, já vi Não consegui passar a pôr do colete Ele é Sim Tá ligado, a tempestade está aqui muito a vergonha Ele vai para o aberto, ele vai para o aberto de f*** O que é isso? Eu voltei e matei os quatro e o cara tava vivo, fiado. Nunca critiquei. Nunca acreditou, né? Pô, mano, fala isso aí, conseguiu. Esse modo aqui tem que tomar mais cheio de longe. Por isso que naquela hora que eu fui brigar os caras ali, a minha intenção não era brigar que os caras de direita tava tirando em mim. Eu queria achar os caras primeiro. Tchau, tchau.